Dubla Mundos apresenta a evolução dos Gremlins, mas espere um pouco, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora temos um novo canal, Dubla Mundos Histórias de Terror. Eu vou deixar o link do novo canal na descrição e na tela final, espero que vocês gostem. Trazendo para casa um moguai fofinho com cara de pelúcia e não quer deixá-lo perdido, existem três regras que você deve obedecer. Regra número 1, não o exponha a luz forte, especialmente a luz do sol, ou ele morrerá. Regra número 2, não os mole, ou eles se multiplicarão. E regra número 3, não os alimente depois da meia-noite, ou eles se tornarão a nefasta criatura gremlin. Mas quantos gremlins diferentes são apresentados? Vamos contar a evolução dos gremlins e todas suas variações, contém spoilers. Como todos os moguais do primeiro filme, o adorável gizmo tem pelo marrom e branco. Suas mãos e pés têm três dedos, e ele tem orelhas grandes e expressivas. Gizmo também gera vários outros moguais, incluindo o gordinho Haskin e o líder Stripe, que ostenta o moicano da moda. Eles acabam sendo alimentados por engano depois da meia-noite, o que os transforma em casulos. E mais tarde emergem como vilão verde gremlin. Os gremlins têm detalhes em bege, escamas blindadas em seus ombros e pernas, saliências pontiagudas no rosto, uma barbatana pontuda na cabeça e olhos amarelos e vermelhos. O malvado Stripe mantém seu penteado, tem o rosto mais estreito e um tom de verde mais brilhante. Outros gremlins que se destacam são o flasher todo exibido, um coral cantando música de natal, um gremlin assaltante e um dançarino. Eles adoram comer doces, beber cerveja, jogar poker e acima de tudo fazer travessuras. Além disso, eles adoram uma noite de cinema, embora essa infestação no cinema seja exterminada. Enquanto isso, Stripe planeja criar um novo exército de gremlins, mas ele é exposto à luz do sol desintegrando-o. Na sequência, os gremlins são mais altos, têm braços mais longos, mãos e pés maiores e uma cor mais reptiliana. Sua cauda tem menos pontas, suas saliências pontiagudas são mais proeminentes, eles não têm as barbatanas pontudas da cabeça e a coloração dos olhos são invertidas. Há também uma variante secundária de gremlins, que tem um rosto mais achatado e um tom de verde mais frio. Além disso, ambas as variantes vêm com uma coloração marrom manchada. O gizbo também recebe um novo design simplificado e mais uma vez fica molhado. Desta vez gerando quatro moguais, que se tornaram gremlins, incluindo o mal-humorado George que tem feições de macaco, o melhor amigo de George, o Dentussulene, o malvado Mohawk, com barbatanas vermelhas adicionadas, que aparentemente é a reencarnação de Stripe, e o maluco Duffy de olhos arregalados. Também há outros gremlins notáveis, incluindo um flasher atualizado, um gremlin secretário, os cientistas gêmeos, um gremlin cavaleiro, uma gremlin bruxa e um gremlin fantasma da ópera. Alguns dos gremlins também consomem fórmulas científicas, resultando em um gremlin vegetal, um gremlin esperto, ops, quero dizer, super inteligente, uma elegante gremlin feminina chamada Greta, um morcego gremlin que recebeu uma fórmula de protetor solar para voar à luz do dia, mas ele fica encharcado de concreto e seca como uma estátua de gárgula, e Mohawk se transforma em uma aranha gremlin, mas é derrotado pelo gizbo que se inspira no Rambo para vencer. É o último, um gremlin elétrico, que é capturado em uma linha telefônica e depois é solto para fritar sua família gremlin. Ah, mas peraí, todos menos Greta, que sobrevive para chegar ao seu casamento. Então, qual gremlin problemática é o seu favorito? Ou você prefere os moguais mais fofinhos? Deixe no comentário sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Este vídeo que está passando na tela agora é do nosso novo canal Dublamundos Histórias de Terror. Se você gosta de histórias de terror, com certeza irá gostar deste novo canal. Vou deixar aqui na tela final o último vídeo que postamos lá. E o link na descrição e no comentário fixo. Fui!